Olá, queridas amigas e amigos, hoje participei do primeiro evento esportivo aqui em Tóquio, aqui no estado de Yokohama, uma bonita vitória do Brasil sobre a Alemanha por 4 a 2. Amanhã será a abertura dos Jogos Olímpicos, onde irei representar o governo federal brasileiro e estamos dando sequência a uma série de reuniões e contatos aqui no Japão para intensificar ainda mais a relação entre o Brasil e o Japão. Um forte abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto